1537 no centro de BH. BH recebeu hoje o maior evento de tecnologia e marketing digital para o mercado imobiliário do Estado. Profissionais da área aproveitaram o encontro para discutir como gerenciar clientes, controlar o aluguel e administrar as vendas, tornando a gestão estratégica das imobiliárias ainda mais eficiente. Com palestras dinâmicas e muita irreverência, cerca de 500 profissionais ligados ao setor imobiliário de Minas Gerais participaram do evento. A intenção foi discutir com os donos de imobiliárias e corretores o tanto que ferramentas tecnológicas, como o marketing digital, por exemplo, são importantes para o aquecimento do setor. Um evento como esse é uma oportunidade única dos protagonistas do mercado imobiliário se capacitarem e terem conhecimento que vão agregar para o dia a dia deles no negócio. Inclusive, hoje nós apresentamos um case que faz parte de um produto nosso, que é a mentoria, onde nós vamos para dentro da imobiliária, entendemos o que está acontecendo e promovemos mudanças dentro das imobiliárias. O conteúdo, distribuído em oito palestras, reforçou a necessidade de discutir inovação, vendas, gestão imobiliária e empreendimento tecnológico. A agência de marketing na internet, A4D, do grupo Diários Associados, foi uma das apoiadoras da iniciativa. A gente tem pesquisas que dizem que oito em cada dez pessoas começam a pesquisa de busca do imóvel pela internet. Então, esse evento é fundamental para educar as pessoas, educar as imobiliárias, sobre como se comportar nesse novo cenário, onde as pessoas estão mais online. Na verdade, as pessoas buscam em todos os pontos, mas o online é o principal ponto de início dessa busca do imóvel. A segunda edição do Fantástico Day também contou com a presença do youtuber e palestrante Kim Arquete, que deu dicas primordiais de como explorar a internet no campo de vendas e aluguéis de imóveis. Então, se liguei nos cinco partidos para você fazer uma venda inspirada no clipe. E fazer, pelo amor de Deus, não se vista como os caras do clipe. Dicas para você criar vídeo com potencial viral. O primeiro é vídeo curto. O segundo é vídeo surpreendente. Não sei onde está escrito que para você criar conteúdo tem que ser chato. Não, tem que ter entretenimento. Cada vez mais você tem que pegar o seu conteúdo técnico e colocar entretenimento. Seja protagonista. Seja corretor, mercado imobiliário, qualquer um. Seja o protagonista da sua vida. Seja o protagonista da sua vida.